Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou estar passando para vocês como que funciona a nossa Live Phone Studio Entrevista. Isso mesmo, é uma interface para você que quer fazer entrevista, ter um convidado, fazer um bate-papo ao vivo na live ou até mesmo fazer criação de conteúdo, beleza? Então é basicamente o seguinte, ele vem com dois microfones de lapela e uma interface para você ligar no celular ou no PC ou na câmera. Isso daí que muda é a pinagem, mas vamos entender como ele funciona, é muito simples. Você vai pegar, deixa eu desmontar aqui para vocês verem, você vai pegar o teu microfone de lapela, normal aqui, vai fazer a conexão dele em um canal, depois o outro lapela você vai conectar aqui também, cada um vai para um entrevistado, depois a ponta vai no celular, na câmera ou no PC. O que que difere um do outro? Essa pinagem que está aqui dentro, ela é diferente para cada equipamento, então PC e câmera é uma pinagem e para celular é outra. Então quando você for comprar, dá uma cuidado com isso daí. Mas é muito simples, ela já tem um, ela é alimentada por condensador, então a energia que vem do computador ou energia que vem do celular vai alimentar os microfones e você vai ter essa qualidade de áudio que você está ouvindo, eu estou falando aqui, tá? O meu aqui eu estou usando para celular, né, direto, esse vídeo não tem edição, não tem nada, é diretão, então tá aí, tá? O cabo desse microfone aqui é de 3 metros e o cabo da interface também é de 3 metros, beleza? Live, fone, estúdio, entrevista, caso você queira fazer uma entrevista, fazer um bate-papo, é isso aí galera, beleza? Até mais!